Muitas das vezes, muitos trabalhadores ficam na dúvida de qual trava-quedas utilizar em cada situação. Se vai utilizar o equipamento para se ancorar em uma corda ou até mesmo em um cabo de aço. Então fique aí nesse vídeo que nós vamos notar a diferença dos dois tipos de trava-quedas. Se você que trabalha em altura, não fique de fora das dicas que nós deixamos aqui para vocês no nosso canal. Já se inscreva e também já deixe seu like. Aqui nós temos um trava-quedas para cordas. No caso, esse sistema de ancoragem é sempre importante verificarmos que na hora de inserir o mesmo, é importante sempre certificar que a setinha está apontada para cima. Assim, você consegue ter o maior manuseio da forma correta do equipamento. Então segue a dica, todo trava-quedas que deve ser utilizado em corda, ele vai ter essa fivela. Então, assim você já vai conseguir identificar de longe que esse equipamento é para corda. Vou deixar aqui nos comentários o nosso contato para você que deseja se especializar e aprender diversas dicas como essa com o nosso curso relacionado à NR35. E o trava-quedas utilizado para cabos de aço, no caso, ele é identificado de uma forma rápida e sucinta pela sua corrente. Então aqui você consegue já identificar de cara que esse equipamento é para uso em cabos de aço. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.